E se a gente tá voltando no regime de plantão é porque tem informação quentinha. Augustin Canobio interessa ao Atlético, jogador que pertence à equipe do Penharol. Confere aí. Oi galera, tudo bem por aí? Olha só, se a gente tá voltando nesse regime aqui de plantão é porque a notícia é quente e muito boa. Mas antes da gente falar de Augustin Canobio, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal e espalha pra galera sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem a notificação. E bora lá então falar de Augustin Canobio, porque a gente recebeu a informação aqui, inclusive, através dos companheiros lá do Uruguai, de que o atleta está negociando com o Atlético. E aqui a gente conferiu e a gente checou que realmente sim, há o interesse do Atlético no jogador, mas é uma negociação bem difícil, isso eu posso dizer pra vocês. Augustin Canobio que tem contrato com a equipe do Penharol até o final de 2022. Torcedor atleticano lembra dele nas partidas contra o Atlético na Copa Sul-Americana. E é um atleta que também tem outras propostas, inclusive os companheiros jornalistas do Uruguai trazem a informação de que o atleta seria liberado numa possível negociação só lá no mês de junho. É fato que o Atlético tem interesse no atleta, mas a negociação sim é difícil. Agora é aguardar os próximos capítulos e a gente segue por aqui trazendo, claro, as informações. E só um detalhe, o Atlético já tem vários estrangeiros no elenco, como Nico Hernandes, Tomás Coelho, que chegou recentemente, Brian Garcia, Pablo Siles, além, claro, David Terence. Mas não há um limite de quantidade de estrangeiros que se pode ter no elenco, e sim para um jogo, ser relacionado para um jogo, aí sim tem esse limite. É isso, gente, Augustin Canobio sim, interessa o Atlético e qualquer novidade a gente traz aqui mais detalhes. Obrigada pela companhia, curtam, se inscrevam no canal, aquele like esperto e ó, sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo receberem a notificação. Tchau! Tchau!